Uma mulher que está segurando esse buquê de flores e ela está andando, não sei, parece uma cidade colonial, talvez possa ser aqui da região de Minas, uma coisa nesses moldes. Essa pintura tem um elemento de brasilidade muito grande, do que o de Cavalcante acreditava que fosse a brasilidade. Então, essa mulher sensual, essa mulher mestiça, essa exuberância das flores coloridas no primeiro plano e justamente o que ele chamou a atenção para essa cidade colonial atrás. Ali você vê que estão representados os índios, se vê pelo tipo, como ele fez o desenho, as cores, o ocre, a cor da terra, a cor da cerâmica. Essa conexão que ele fez entre a cultura indígena também é uma coisa muito importante para a carreira do Rego Monteiro. Eu só destacaria a qualidade quase que escultórica que a pintura dele tem. Às vezes a gente vê uma obra de arte e fica tentando fazer uma leitura do que ela significa. Será que a nossa interpretação é de fato o que o artista quis expressar? Nem sempre. Isso é um problema? Não. O que o lindo da obra de arte é que não existe um jeito de ver. E a intenção do artista nem sempre é aquilo que o observador percebe. E o observador percebe de acordo com o seu próprio repertório, com as suas próprias ideias, com os seus próprios desejos, as suas memórias. Então, isso é o mais bacana da obra de arte. É que por mais que você tenha uma intenção de dizer uma coisa específica, ela está aberta para diversos tipos de interpretação. As obras que Rafael e Luciano admiram são de Vicente do Rego e de Cavalcante, artistas brasileiros muito conhecidos por integrarem um time que movimentou o Brasil na década de 1900. Essa turma usou a arte para chamar a atenção sobre a arte. Incorporou a ela nuances sociais, políticas e filosóficas, num período de transição de uma sociedade colonial para uma dita independente. E olha, não é sempre que a gente consegue ver sentido nessas obras. Repara bem. E nem precisa enxergar história nesses traços leves, precisos, formas, cores. Esse estilo foi seguido por artistas abstratos, que mostraram um novo conceito de modernidade. Arte descolada, sem narrativa. Eu acho que é muito interessante essas formas geométricas e as cores contrastantes. Eu acho que é realmente demonstrar o contraste, né? Porque é um jogo de cores e é um jogo muito interessante, porque ele faz com que a gente realmente perceba que em uma obra se deve existir um pouco de contraste, que às vezes a gente tende a não perceber, com as cores, com a vida, com tudo. Todas essas obras narram a história da arte moderna brasileira, no período de 1920 a 1960. A expansão é mais ou menos cronológica, mais ou menos porque eu faço umas quebras, assim, de cronologia. Mas ela começa nesse período dos anos 20 e se desenvolve aí até os anos 60, reunindo em quatro núcleos artistas atuantes no mesmo período. Beleza, traços precisos, cores, muitas cores, formas, textura, mistura. Não há regras para quem faz a arte e nem para quem aprecia. A gente nunca sabe que tipo de memória uma obra de arte pode despertar numa pessoa, né? E essas surpresas são sempre muito interessantes. A gente nunca sabe que tipo de memória uma obra de arte,